Oi, numa estética que é quase do centaurão, metade documental, metade ficcional, o cinema de João Batista de Andrade encontra no filme Dora Mundo, de 76, uma espécie de arrancada para aquilo que se tornaria a sua marca registrada como realizador, o cuidado quase obsessivo com a direção de atores. Nesse filme, a partir de uma relação literária com a obra homônima de Geraldo Ferraz, ele conta a história de uma cidadezinha que tem como principal veio econômico uma ferrovia e é justamente em sua rede ferroviária, nos confins do Brasil, que acontece um crime que vai mobilizar a população, dividindo o povo entre aqueles que optam pelo silêncio e aqueles que optam pela delação como uma maneira de se impor entre seus iguais. No elenco desse longa-metragem estão Antônio Fagundes, Irene Ravache e, numa interpretação magistral, Rolando Boldrin.